Fala, galera! Bem-vindos ao hotel Nossa Feira! Valéria e Caio. Estou aqui com umas... Algumas perguntas, algumas questões. Vamos ver se o casal gosta ou não gosta. Tipo, vocês já fizeram, não fizeram? Vocês gostam ou não gostam? Vamos começar com essa daqui. Dividiram a escova de dente com o parceiro ou parceira, né? Vocês gostam ou não gostam? Foi necessidade. Mas você achou ruim eu ter usado a sua? Não, não. Eu também não achei ruim eu ter usado a minha, não. Não? Então eu vou colocar no banco. Inclusive já chegou a ter viagem que às vezes ia só uma escova e a gente... Não tinha jeito aí? Trocou salivas. É, troca! Tu quando é treinado de covar os dentes, tu pode. É. É. Próxima! Mas eu tenho nojo, sabia? Tem? Tenho. Eu tenho nojo da pessoa que está saindo, te dividir, tem um pouco. Perdoaria e continuaria uma relação caso a parceira ou o parceiro te contasse se distraiu? Jamais. Também não. Você sabe porque eu acho que coisas que você tem que perdoar são coisas que a pessoa às vezes fez sem intenção, ou às vezes fez com a intenção de acertar e errou, ou fez... Agora, a traição, o que que ela fez ali que ela pensou em você ou alguma coisa assim? Cara, e outra coisa, a partir do momento que existe uma opção B em um relacionamento é porque a água tá boa. É. Então eu acho que eu não perdoaria jamais. Ela sentiu atração por uma pessoa estando comigo e acabou, eu não sirvo mais. Não, mas calma. Eu acho que a atração a gente sente por outra pessoa. é boa. Mas chegar atrás dela. É, isso não. Mas atração, às vezes, se a gente vê alguém bonito, tem uma atração. Não, mas o que eu digo assim, uma coisa que você sabia admirar, pô. É. Pessoa bonita e tal, corpão e tal. Pessoa bonita e tal. Pessoa bonita e tal. Mas eu sei... Já beijou a mulher? Não. Você ir pra cima de rolo, entranheira, você fica doido. Aí largou, não dá. É. Acho que esse... Então vai no não? Não, não. Tá. Noite cá. Comemorar mês de aniversário de namoro. Vocês comemoram? Comemorávamos no começo. Mês de aniversário, sim. Agora é a data do aniversário, o mês de todo. Quando é ano, assim? Mês de aniversário? Não. 13 de março. Não, eu não lembro, né? Obviamente. Parceiro sempre envolver a sogra nas brigas de casal? Não, zero. Zero. Briga nossa, a gente resolve entre nós. Você sabe por quê também? Deixa eu te falar. Vou dar um exemplo. Eu brigo com a Valéria. E eu tô errado. Mas naquele momento eu não tô vendo. Aí a Val pega e conta pra mãe dela, suponhamos. Mas ela vai sucar e tá errado. Aí eu e a Valéria, Valéria, me perdoa, tá tudo bem. Às vezes ela vai ficar chateada. É verdade. Vice-versa, fica chateada. É. Eu acho que coisa tem que resolver entre a gente, sabe? Porque é mais fácil, é mais tranquilo. A gente conhece realmente as intenções da pessoa numa briga. Verdade. Por qualquer briga, o parceiro ou parceira falar que quer terminar. Não. Tem pânico disso? Último caso. É lógico que no comecinho do relacionamento, a gente comenta... Minha paciência era curta. No comecinho do relacionamento, tenta. Começava dar um negocinho pra nós fazer o seguinte. Vamos ver sua vida, vou viver a minha. Ela falava, eu falei. Eu falei. Aí depois que as coisas foram... Até o dia que a gente sentou e falou assim, ó. Não fica sem um ao outro. Então, aí nós nunca mais teve. Mas foi logo no comecinho, só. É, mas a gente conversou. Isso aí era o pior caminho. Hoje a gente sempre conversa nem briga. Hoje nem briga. Porque a gente resolve... E a gente tem um negócio assim, ó. Fez, conversou, acabou. É, esqueceu. Não deixa ficar reunindo aquela turbulência. A gente aprendeu muito. É uma coisa que eu costumo falar muito quando as pessoas me perguntam sobre o relacionamento. Só fala bom no meu relacionamento em Caval. Eu falo, cara, que diálogo. Seja pra continuar bem ou terminar bem. Diálogo. Em tudo. Conversar é bom. Ganhar alguns brinquedinhos novos para usarem juntos na hora H. Já ganhamos uma pancada. Uma hora que o Caio falava lá no Big Brother. Chegava uma caixa de diálogo. Eu falava que o serviço na casa é firme. Não babeia. Chegava uma caixa. Toda vez que ele falava chegava a caixa. E chega e eu uso. Mas só chegar que eu uso. Você falava isso? Falava. Falava. Pode notar que eu uso. Chegava uma caixa? O que chegou de mais diferente assim? Isso. Mais diferente foi isso. Não. Dos brinquedos. Esse anel foi o mais importante que eu nunca tinha visto. Chegou Oreo comestível. Calcinha comestível. Falou o nome da calcinha lá. Bolinha de não sei o que. Pela mesa. Calcinha comestível. Que ela tem um buraquinho lá. Que ela tem um buraquinho no lugar. Ela está indo à mesa. Eu acho. Creme que ajuda. É óleo que você faça no... Como é que chama? Aquela pérola chegou? Essa calcinha é de pérola. Amo. É. Tem uma... Tem outra aqui. Creme para aumentar... Deixar por mais tempo. Creme para retardar uma garrafa. Chegou esses trem todos. Amo. Eu vou falando, viu? Vai falando. Se não pudesse... Vai falando. Aceitariam ir para Paris e casarem lá com tudo pago. Mas a família de vocês não poderiam participar da festa? Não. Não. Não querer postar fotos com você e nem declarações amorosas nas redes sociais? Não. Negaria. Pedir um tempo no relacionamento? Não. Tempo não existe. Acho que não. Tempo. Tempo. Tempo acabou. Vai pra lá. Vai pra lá cachorro. Vai pra lá. Vai pra lá. Fazer um perfil de casal nas redes sociais? Não. Não. Não sei. Não. Acho que não dá na conta. Deixaria o parceiro escolher o nome do filho de vocês sem te consultar antes? Não. Negativo. Como te chamar filho de vocês? Manuela. Manuela. E quem escolher o nome dela? Nós dois. João. Acho que foi a Val. Acho que o Manuela, a Val comentou primeiro e eu gostei. Aí que eu gostei. É difícil escolher o nome? Nossa, ganhei nome demais. E aí ela tem uma visão de um tipo de nome e eu já tinha outra e... Então não. Aceitaria ficar um ano sem conversar, ficar com o parceiro por um milhão de reais? Não. Gente, mas pode ficar do lado. Ou não pode conversar? Uhum. Não, se puder ficar do lado, pode viver junto e trem? É. Pode fazer o... Mas não pode tocar com ela. Não, não pode tocar. Não, não. Não, dá não. Pode, eu ia ficar louco. Não. Teriam um relacionamento aberto? Não. A Valéria. A Valéria gritou. Não. Ai, ai. Deixariam a sogra morar com vocês? Se realmente for questão saúde e tudo mais, as portas completamente abertas. Agora, espontaneamente, sem precisão, eu acho que precisa não. Eu vou calo sim, vocês deixariam. Fazer uma tatuagem de casal? Nós temos. Nós temos uma da data. Cadê? Eu tenho no braço, não vai dar pra ver. É, mas essa é do caso. Ah, é verdade. Eu tenho o Chico. E a sua aqui é a mesma? É. Então, sim. O parceiro na hora H, gostar de coisa tipo 50 tons de cinza? Não, esses trens... A Valéria sente louco. A Valéria sente louco. Não cai, gosta de dar um sábado. Mas a Valéria sente louco. Uma meia montanha. É difícil. Até eu conseguir organizar. A Valéria sente louco. Não desce meu peso dessa mão de praia. O problema é que ela sente dor. Até eu faço toda a preparação completa pra começar bem. Mas mesmo assim demora até ela relaxar. Ai querida, desculpa. Tadinha. Eu coloquei num sim. Que levou uns tapinha, Valéria. Tem ciúmes do parceiro com alguém específico? Não. Ai, não. Ninguém específico? Não me dá motivo, não? Não. Eu também não. Penúltima já. Já pediram pro outro bloquear e parar de seguir alguém? Já. Valéria, já. Alguém específico? Você também? Não, mas eu não sei. Não lembro, mas já. Ah, eu já também, folgado. Pra mim não é entrar no meio pra ele bloquear e parar de mandar mensagem. Porque senão... Última! Aceitariam que seu parceiro pedisse um vale night pra curtir com os amigos? Curtir, contamir, tomar uma, ok. De boa. Tipo assim, você vai ter uma festinha e eles vão num escândalo, tipo num puteiro. Não, não. Não, não. É só botar, assim, pegando seu beijinho de longe. Não, não, não. Não, não, não. Não tem nada de vale night. A cidade de vocês é interior ou não? É. É um interior grande, 400 lumidantes. A minha é Pousa Alegre, mais interior. E no interior, eu lembro que eu com meus amigos, homem tem monia de ir, não tem? Solteiros. Mas lá tem, né, amor, é. Lá tem muito. Tem. Aposta, tipo assim, os homens solteiros devem ir com os amigos. Não, vai tudo. Tá, e aí estão todos os amigos dele. Eles falam, deixa carinho com a gente. Não. Sem chance. Então, olha quantos não tiveram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E olha quantos sims tiveram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. É isso. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Galera, com vocês, valeu! Tchau, tchau.